Tá vendo aquele cara ali, tá na boca do povo Toda vez que olha o celular, o macho começa a chorar É, o trem ali tá feio mesmo, tá chamando atenção Tá bebendo sem controle, tá perdendo a noção Pede pro garçom a mesma música, a letra fala de traição Pede também pra descer mais uma, e dar tapa no balcão Falam que o cara é brega, vai pra mesa do boteco pra beber e chorar Ele diz que a vida acabou, e que outro igual a ela nunca mais vai encontrar Falam que o cara é brega, vai pra mesa do boteco pra beber e chorar Ele diz que a vida acabou, e que outro igual a ela nunca mais vai encontrar Tá vendo aquele cara ali, tá na boca do povo Toda vez que olha o celular, o macho começa a chorar É, o trem ali tá feio mesmo, tá chamando atenção Tá bebendo sem controle, tá perdendo a noção Pede pro garçom a mesma música, a letra fala de traição Pede também pra descer mais uma, e dar tapa no balcão Falam que o cara é brega, vai pra mesa do boteco pra beber e chorar Ele diz que a vida acabou, e que outro igual a ela nunca mais vai encontrar Falam que o cara é brega, vai pra mesa do boteco pra beber e chorar Ele diz que a vida acabou, e que outro igual a ela nunca mais vai encontrar Tá vendo aquele cara ali, tá na boca do cara